Opa, cheguei de novo Hã? Ó, ó Ó, ae, tá vendo? Beleza, pessoal, tudo bem aí? Ae, Pedrão, sou o Watt Ae, hoje a gente vai falar dessa banda aqui Eagle Absence, né? A banda de power metal moderno, né? A metal melódica de agora Ae, a Eagle Absence, eles lançaram três singles, né? E depois lançaram esse disco aqui, Serpent's Tongue Ah, é um trampo muito legal, tal Ah, a banda Chegou a lançar isso aqui Chegou a enviar esse CD aqui, inclusive, pro Japão, né? Ele saiu num formato Ah, digipec, tá? Olha que legal Docinha, tal Hã? Vou dar uma olhada aqui, pá Olha lá Opa Olha o meninão aí, ó Guto Gabrelon Guitarrista Ó Em carte caprichada, olha o trampo, né? As letras e tal Hã? Olha ele aqui, ó Rafael Dantas Canta pra caramba Hã? Então a Soul Watch tem muito orgulho De poder Né? Tá ajudando a divulgar o trabalho dos meninos, né? A Eagle Absence que tá lançando esse play aqui A formação deles Atual Além do Do Rafael Dantas Né? No vocal Tem o Guto Gabrelon Meu sublinho Na guitarra, né? O herói da família e tal Guto Gabrelon Também o André Fernandes André Fernandes no baixo E o Augusto Bordini Na bateria, tá? Então o som deles é Esse metal melódico que vocês estão vendo aí Muito bem feito Puta, não deve nada pras bandas de fora Né? E a gente tá Na loja tem No site da loja e tal Né? Tá vendendo bem O pessoal gosta Né? Tá vendo? E a gente tá dando uma força aí O O Guto O Guto é meu sobrinho Guto Gabrelon Né? Ah, na TV Soul Watch pode, né? Canal da Soul Watch E E E a gente fica legal Fica contente de ver um trampo legal assim Né, meu? Funcionando assim Uma coisa super funcional Ó Opa Quer ver? Essa aí é a faixa Blue Stainer Que tá rolando Essa aqui é a God Ó o trampo de guitarra Ó o trampo Hã? Hã? Dá-lhe, Gutão Toca pra caramba A banda é muito coesa Ó o trampo de guitarra Ó o trampo de guitarra Bom pra caralho, né? Ó Isso aí E o Guto Gabrelon Ele também dá aula de guitarra Tá? Se você procurar ele no É só procurar Nas mídias que tem hoje em dia Instagram Facebook Ele tem o canal dele no Youtube também Só procurar Guto Gabrelon Ele dá aula de guitarra por Skype Toca pra caramba Tem muita paciência pra ensinar Menino nota 10 Recomendado Recomendado pra caramba Beleza? Olha lá Isso Quando foi formada em 2016 Lançou um single I'm Free Depois lançou mais dois singles E agora tá nesse play aqui Que saiu em fevereiro do ano passado Tá completando um aninho já Tá indo bem pra caramba Agora tá meio parado por causa desse negócio aí Mas vale a pena pra caramba Então CD da Igu Absence Serpent's Tongue Você acha aqui com a gente Na Soul Watch Fisicamente Evidentemente Aqui na Galeria do Rock Segundo andar Sala 366 No site da Soul Watch No site da Soul Watch também www.soulwatchcd.com.br No Instagram No Facebook Da loja também E se inscreve no canal da loja Ativa o sininho Aqui as coisas lá Tudo já Tá bom? Então a dica de hoje aqui Especialzinho Foi isso aqui Igu Absence Serpent's Tongue Tá bom? Beleza moçada? Valeu? É isso aí E... Ah, só falando Ó a grife aqui, né? Ó Viu? Exclusiva Exclusiva Hã? Hã? Etiqueta Hã? Pierre Cardume Só peixe grande Tá bom? Então se vocês agora Eu agradeço muito Se vocês não Não se incomodam assim e tal Já tô indo Vamos encerrar o vídeo aqui, né? Beleza? Tá bom? Valeu moçada Tchau Vai pra lá Cuidado